A dupla com duas, um flagrante com duas pessoas presas da noite de ontem foi registrado na cidade de Mossoró. Eu estive na delegacia de plantão e vamos apresentar os detalhes, confira. No plantão de ontem para hoje foram dois veículos tomados de assaltos registrados aqui na delegacia de plantão. Por volta das nove e dez da noite, ali no Abolição 3, cidadão estava fazendo entregas, trabalhando naquela localidade, quando foi abordado em um semáforo por dois indivíduos de arma e punho que levaram a sua moto. Trata-se de uma Titã 160 de cor preta, essa moto é a moto 2017, de placa QGP7813. Já no Sumaré, por volta das onze e cinquenta da noite, uma mulher foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma moto de cor escura, anunciaram o assalto e levaram vários objetos pessoais, celular e o carro. O carro trata-se de um Toyota Ayres 2019, de placa PBI4368. Esse carro é um carro de cor branca, ainda está em poder dos assaltantes. Já a Polícia Rodoviária Federal apreendeu esse carro. Esse carro estava com dois indivíduos que estavam trafegando pela BR-304, carro importado, placas PFW9797, de Jaboatão dos Guararapes. Esse carro tem queixa de roubo. Os indivíduos foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal e autuados aqui na delegacia de plantão. De acordo com o que eles disseram aqui no plantão, eles estavam trazendo esse carro para entregar a uma pessoa aqui em Mossoró e essa pessoa ia receber o carro em um posto de combustíveis. Eles não chegaram a dizer quem era a pessoa que ia receber o carro. Os dois, o Erinaldo da Silva e o Cláudio Batista Lopes, após serem autuados, foram encaminhados para a unidade prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. Já o referido veículo será remetido para a delegacia de furtos e roubos, que vai continuar as investigações. A quem eles iam entregar o carro? Qual o procedimento? Porque a pessoa que ia receber o carro ia responder, no mínimo, pelo crime de receptação. Ocorrência que você acompanhou os detalhes aqui no Ronda Policial. Essa dupla que eu falei lá na delegacia de plantão, foram autuados e levados para a unidade pericial. E aí eu estava lá para acompanhar a chegada dos dois. Vejam. Início da manhã desta sexta-feira, a equipe de reportagem do Ronda Policial está aqui em frente ao Instituto Técnico Científico de Perícia ITEP acompanhando a viatura da delegacia de plantão. A informação é de que, nessa viatura, dois homens que foram abordados, presos, pela Polícia Rodoviária Federal e apresentados naquela delegacia, a informação é de que os dois estariam com carro roubado. Nós vamos confirmar essa informação e acompanhar a chegada aqui na unidade pericial. A equipe de reportagem acompanhando a chegada dos dois homens que foram abordados e apresentados na delegacia de plantão. Erinaldo da Silva e Cláudio Batista Lopes foram autuados no artigo 180 e artigo 29. Autuados pelo delegado Antônio Teixeira Júnior. Estão chegando agora à unidade pericial, onde passarão por exames de corpo de delito e daqui serão encaminhados para unidade prisional. A informação é de que os dois estavam trafegando pela BR-304. Quando foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal, constatado que estavam com um carro produto de roubo, foram levados para a delegacia de plantão e autuados. Após serem autuados, passam agora pelo ITEP e serão levados para a unidade prisional. Erinaldo da Silva e Cláudio Batista Lopes, de acordo com informações da equipe da delegacia de plantão, possivelmente, isso ainda está sendo averiguado, mas eles fazem parte de uma organização criminosa. Após serem autuados, como eu relatei, agora vão ficar presos à disposição da Justiça.